Há um tempo atrás, o diretor do Google Watch lançou uma nota nos comunicando sobre a volta do 6 vs 6. Porém, já se passaram 3 meses e eles praticamente não tinham mais tocado no assunto. Bom pessoal, eu estava justamente preparando um vídeo sobre o 6 vs 6 pra vocês, pra dizer quando chega e dando algumas informações. Enquanto eu fazia esse roteiro, do nada o diretor Aaron Keller lançou uma outra nota confirmando a volta dos 6 na temporada 14. Então eu tive que mudar todo o roteiro do vídeo, mano. Mas chega de enrolação, vamos lá. Bom, ele começou a nota enrolando um pouco, dizendo que ele já tinha falado na nota anterior. Por que mudou pra 5 vs 5, essas coisas assim. Então eles falaram, a equipe tem explorado nossa visão e desenvolvimento para esses testes. E estamos felizes em anunciar que realizaremos dois testes 6 vs 6 diferentes na temporada 14. O primeiro teste, que será lançado uma semana após o início da temporada, será um pouco diferente do padrão 2-2-2 da fila por função do Overwatch. Parte dessa série de testes servirá não apenas para avaliar o interesse dos jogadores por equipe maiores, mas também para explorarmos diferentes maneiras de implementar mudanças sem enfrentar os mesmos problemas que tínhamos anteriormente. Muito bom, pelo menos isso. Eles não querem trazer o problema que o 6 vs 6 causava no passado. Com isso em mente, nosso primeiro teste será uma variação da fila aberta, que internamente estamos chamando de mínimo 1, máximo 3. Cada equipe de 6 deve ter pelo menos 1 e no máximo 3 de cada função. Então basicamente é o seu primeiro teste deles, pessoal. E tipo, existem várias combinações que a gente vai poder experimentar agora. 3 suportes, 2 tanques, 1 DPS... E você poderá trocar de função durante a partida, desde que essa troca não ultrapasse o limite de no mínimo 1, máximo 3. Então começou o jogo ali, 3 caras escolheram um DPS rápido. Os outros serão obrigados a pegar ou tanque ou suporte. E o segundo teste, que chegará no meio da temporada, será basicamente o 6 vs 6 normal, mas incorporará alguns novos princípios que eles introduziram no Overwatch 2, como menos CM e reformulações de heróis. Zoraki, o que você achou? Galera, sinceramente, sobre o primeiro teste, eu estou empolgado, porém 3 da mesma função, cara. Eu acho que pode dar muito ruim. Mas como eu disse, é um teste, vamos ver. É aquilo, as chances de ter 3 DPS na partida são muito altas. Em cada time, melhor dizendo. Mas se esse limite de 3 for substituir a fila aberta, aí é outra coisa. Isso seria muito top. Mas de qualquer forma, quanto mais testes, mais conteúdo, é melhor. Já naquele segundo teste, que chega no meio da Season 14, eu estou muito mais empolgado. Porque é basicamente o 6 vs 6 normal. E galera, eu acredito que quando ele chegar pra testes, ele nunca mais vai sair. Pelo menos um modozinho ali do 6 vs 6 ficará permanentemente no jogo. Isso, cara, é como se fosse o Fortnite com construção e sem construção. Comunidade é dividida. Então a Epic Games foi lá e deixou os dois modos no jogo e pronto. O único problema mesmo é se tiver falta de jogadores, sabe? Mas quando os 6 voltarem, com certeza muita gente vai voltar a jogar. Em breve, teremos mais um videozinho bem elaborado sobre os 6, tá bom? Deixa a opinião de vocês aqui que eu quero muito saber. Até a próxima e tchau, tchau, galera!